Olá pessoal, hoje é 6 de março, estou aqui embaixo da ponte, local aqui na próxima cabeceira do lado de Xambioar onde eles estão pintando as grades, essas grades que vocês estão vendo aqui senão as grades vão ser utilizadas lá em cima na ponte, tem uma equipe aqui pintando a quantidade delas aí, são empilhadas eles espalham ela aqui e pintam, dá para vocês verem aí, um detalhe, vamos mudar o ângulo já já a quantidade de empilhadas aqui pessoal, um na frente do outro lá embaixo, aqui embaixo da ponte mesmo, local de pintura olha os caminhões betoneiros ali, deram uma reforma naquele outro aqui também, possivelmente ia passar por uma reforma, estão dando uma geral aqui tem o caminhão carregando ali para levar a ferragem e equipamento lá para o lado de São Geraldo, hoje 6 de março de 2024 o trabalho acontecendo aqui, atualizar para vocês mais uma vez estive aqui no canteiro de obra, ver as novidades, já estão organizando para levar as treliças lá para o lado de São Geraldo, para colocar lá em cima da ponte para começar a movimentar aquelas vigas grandes vamos fazer mais 6, mais 3, na verdade são 5 de cada lado, é mais 10 na verdade né, olha aqui, elas são desse jeito vão ficar desse jeitinho lá, a gente conta que dá 5 né, é mais 5 lá na frente 10 no total olha ali embaixo, os caminhões carregando essas vigas de 90 toneladas, 37 metros, botei para vocês no vídeo anterior, eles desmancharam aqui aqui tinha um local onde ficaram os caminhões, já estão desmanchando olha os entulhos ali, estão fazendo a geral mesmo coisas que não precisam mais aqui na obra, estão retirando praticamente a reta final agora, é só colocar esses corrimão aí, grade, proteção, que o pessoal chama aí 6 metros cada um, olha aqui umas treliças aqui, possivelmente essas aqui vai para lá lá para São Geraldo, o serviço não para algumas pessoas vêm aqui em mente, falam que parou o serviço aqui na obra, nunca parou, tá bom segue normalmente aí, só para no feriado e no domingo, estão limpando vou mostrar para vocês agora lá na beira do rio como é que estão os trabalhos olha o caminhão indo lá para São Geraldo, ó, para vocês verem saiu daqui da margem, que é a margem do Vila de Xambioar para atravessar a ponte, estão vendo aqui em cima até o lado de São Geraldo estão aqui, limpando ali, ó estão vendo, está fazendo a manutenção a ponte completa, ele subiu por ali, ó ali tem a cabeceira, o último pilar da ponte, já aterraram o caminhão subiu ali vai até lá em São Geraldo, está indo lá estão acompanhando? os detalhes, a gente está vendo aqui, vamos lá para a beira do rio enquanto ele está indo já mostro ele novamente para vocês enquanto eu estou mostrando as peças aqui, ele está seguindo lá, ó essas peças, já mostrei que foram utilizadas lá no vão central até a margem do rio, tem um barco parado ali, ó acho que não presta mais não, viu? encheu muito encheu de madeira estraga muito quando fica fora d'água racha logo tudo, eu acredito que não vai prestar não, mas esse pessoal está fazendo mais é de ferro mesmo, olha lá, ó chapa de ferro uma trabalhando ali em cima e o caminhão já está lá, ó onde é que ele não vai, ó vocês estão conseguindo ver ele? vem aqui, ó ele aqui, ó ela percorreu mais ou menos uns 500 metros de ponte fiz os cálculos para vocês da última vez tem umas boias que eles colocam ali, ó tirar o zoom já já eu volto com mais imagem vamos começar a levar as trelistas lá para o lado de São Geraldo ali as formas na balsa aquelas formas grandes que é utilizada para fazer aquelas rigas grandes olha o tamanho delas ali o povo da balsa voadeira chegando esse trabalho acontecendo já já a gente mostra o lado de São Geraldo também atualização completa para vocês agora com imagens aéreas conforme eu falei para vocês eu estou mostrando aqui do lado de São Geraldo o local da cabeceira vocês estão vendo aqui na frente essas ferragens são as estacas raízes, ó ali na frente é o caminhão passando e aqui embaixo dentro do canteiro de obras vou dar um giro completo onde você vai ver as estacas raízes que finalizou os trabalhos com aquela máquina que estava fazendo a perfuração no chão essas estacas já estão concluídas do pilar número 1 essa máquina de cor amarela ali que é a perfuratriz que está aqui próximo à retroescavadeira ela vai ser liberada já vai embora porque os trabalhos aqui já foram concluídos falei bem de pertinho vou colocar ali são oito estacas raízes do lado esquerdo e oito do lado direito é semelhante àquele pilar de número 2 lá então esse aqui vai ser ainda mais baixo ainda vai ser muito bom para a gente estar vendo aquele trabalho bem próximo a gente vai ver passo a passo os trabalhos acontecendo lá na frente dá para ver as grandes rigas a gente vai atualizar e informar para vocês finalizou a fundação de pilares acabou o trabalho de fundação de pilares olha aí como está aqui as máquinas são oito do lado direito oito do lado esquerdo 20 metros de profundidade média eu vou estar passando as medidas das ferragens direitinho para vocês em um próximo vídeo eu estou aguardando a pessoa que eu pedi as informações aqui da obra trazer a resposta para a gente para a gente poder estar repassando para vocês as ferragens que estão sendo utilizadas aqui ó nosso canal é acompanhado por muitos engenheiros eu sou Davi Neres da empresa Scali construtora de São Paulo está acompanhando também tem o seu Getúlio João Esteve aí de Londrina Paraná vem acompanhando o seu Reinaldo também Reinaldo também vem acompanhando nosso canal com as informações a gente vai estar mostrando para vocês todos os detalhes aí para vocês são vários e vários engenheiros que acompanham essa obra em todo o Brasil tem o Pedro Joel Pereira Dias também lá de Maceió Alagoas olha aqui essa ferragem eu acredito que vão concretar no máximo daqui dois dias isso aí vai estar concretado hoje é 6 de março então até o dia 8 vai ser concretado esse local esse apoio das vigas serão 5 olha as balsas pips ali do lado esquerdo lá na frente o pessoal trabalhando trabalhando colocando os equipamentos para movimentar as treliças quero aproveitar agora para estar mandando um alô a nossos seguidores que contribuem com pix ao Paulo Afonso Colombelli F Glautomação a empresa F Glautomação aí em Barueri São Paulo ao Júri Eixi Maruyama ao Francisco Vieira da Silva a Dona Maria Dias Ventura ao Pedro João Pereira Dias de Maceió Alagoas obrigado aí ao Toca Vasconcelos aí de Monte Alegre aí no Parazão sempre acompanhando nosso canal uma alusão também ao Getúlio seu Getúlio João Esteve de Londrina Paraná obrigado aí ao Abeton Geotec ao engenheiro Reinaldo de São Paulo seu Reinaldo obrigado também a casa e loja comercial limitada aos funcionários sempre participando aí nosso canal ao seu Domingos aí casa e loja comercial limitada em São Paulo capital obrigado ao João Monte Serrat Espíndola de Anicuns Goiás ao engenheiro Davi Neres da empresa Scala e Construtora em São Paulo grandes empresas aí grandes amigos olha essa novidade aí do mês de março estou aqui do lado de São Geraldo vocês estão vendo eles fazendo organizando a ferragem ali do apoio do pilar de número 2 tá bom as vigas lá do 3 ao 2 são muitas ferragens eu vou estar colocando imagens aérea vocês estão vendo passo a passo eles trabalhando ali em cima bem pertinho mesmo você vai tirar todas as dúvidas sempre eu estou atualizando aqui pelo nosso canal Xambioar Notícias e Turismo pedir para você seguir aí para a gente poder crescer aqui na plataforma preciso da ajuda de vocês se vocês querem acompanhar uma maneira de ajudar a gente essa aí ó vocês compartilhando os pessoal estão trabalhando ali esse mês de março vem bem animado tá vendo atualizado para vocês aqui os trabalhos não para BR153 divisa do troco antes de comparar ali a máquina já finalizou o trabalho de da fundação das estacas raízes tá bom do lado número 1 já finalizou já vai embora a máquina agora eles vão fazer o mesmo trabalho que foi feito aqui na fundação do 2 vai fazer aqui no 1 também vocês acompanhou como foi passo a passo até ele ficar mais ou menos daquele jeito ali ó todas as etapas vão seguir agora tem uma turma já vim só para isso tá bom vou pegar a balsa agora seguir para a Xambioar tem umas ferragens ali que eles utilizam vocês estão vendo todas ali no jeito já só de encaixar elas as medidas já vem todas no trabalho certinho depois eu retorno com mais imagens eu vou pegar a balsa que está saindo aqui ó e vou seguir para a Xambioar Júnior Soares do canal Xambioar Notícias e Turismo segue aí pessoal quem puder ajudar compartilha valeu 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 valeu